Chega mais, chega mais, chega mais Tô cansado de chorar Sua ausência me ensinou As voltas que o mundo dá Se você ainda me ama Você vai me perdoar Ai meu bem, nunca mais vou te deixar Chega mais, chega mais, chega mais Tira o pé, tira o pé, eu quero ver Isso é forró que macha, hein? Meu bem, eu te quero muito Minha vida é te amar Diz que o passado não volta Mas o nosso vai voltar Nosso amor tem a beleza De uma noite de luar Quantas frases de amor Aprendi pra te falar Ai meu bem, nunca mais vou te deixar No seu colo e nos seus braços Quero dormir e sonhar Vou respeitar nosso amor Nunca mais eu vou brigar Vou viver só pra você Meus carinhos te entregar Se você sente o que eu sinto Hoje a cama vai quebrar Ai meu bem, nunca mais vou te deixar Alô meu amigo vagão transgustor Tamo junto meu parceiro Tira o pé, tira o pé, eu quero ver Caroling, Caroling